Olá gente, bem-vindos ao canal Tenha Medo, meu nome é Taciana e eu vou contar para vocês uma história, quem repassa essa história para nós, quem divide essa experiência é uma jovem chamada Fernanda Puziol e ela nos conta que ela tem 3 filhos em casa e ela sabe exatamente a quantidade de brinquedos que os filhos possuem e quando as crianças estão brincando no quarto, que ela passa na porta do quarto, ela vê uma criança a mais brincando com os filhos dela, uma criança diferente, porém ela não tem medo, não se sente ameaçada e isso já aconteceu várias e várias vezes e vem acontecendo ainda, então gente, quem vocês acham que está brincando com os filhos dela? Será um anjo? Será uma criança que o espírito de uma criança que está presa aqui ainda? Eu espero que vocês tenham gostado gostando da história, gostando, se inscreva em nosso canal, dê um jóia, compartilhe, comentem sobre o caso, lembre-se sempre, tenha medo, até a próxima história, tchau pessoal! Gostou do canal? Gostou do canal, inscreva-se, dê um like, comente, compartilhe, nos siga em nossas redes sociais. Gostou do canal, tchau, 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 tchau Obrigado.